E aí pessoal, vindos por aqui, chega e vem, eu segui com um novo vídeo pra vocês, galera, no vídeo eu estou aqui com um jogo diferente de cirurgia, ou seja, a gente vai fazer cirurgias hoje, não é? Vou até estalar meu dedo de cirurgiã aqui. Galera, seguinte, esse é um jogo de cirurgia que eu nunca trouxe aqui no canal, então se vocês gostarem, não esquece de deixar aqui seu like aqui embaixo, que vai ser bem importante, se vocês quiserem que eu continue procurando jogos assim, desse tipo. Então é o seguinte, esse jogo é de cirurgia, né? É tipo de amador, é de amador. Então vamos começar aqui em New Game, você tem certeza? Tenho, tenho certeza. Como é que começa? Nossa, um cara dirigindo um negócio de pizza, ele está lendo uma revista sobre ser cirurgião. Faz sentido? Meu Deus, tem um cara bêbado na rua! Para de ler a revista, cara! Para, para, para de ler! Alan Prog, ele é um pizza boy e quer ser um cirurgião. Vocês viram o grito que ele deu? Idiota! Doutor Ignatius Bleed! Ele é, tipo, assim, um cirurgião que não deu certo e eu não li o resto, não deu para ler. Ai meu Deus, eu atropelei ele sem querer. Desculpa, Ignatius Bleed. Eu sinto muito. Ai meu Deus, eu matei! Eu matei alguém! Porra! Eu não estou morto! Rápido, você tem que me abrir! Eu quero, eu quero, eu quero! Eu tenho que abrir ele? Como é que eu vou abrir ele? Ah, o cortador de pizza. Isso é uma boa, hein? Galera, a gente pode abrir o cara com o cortador de pizza. Vambora! Esse sempre foi meu sonho ser, tipo, um cirurgião de freelancer aqui, né? Vamos ver isso aqui. Ainda bem que ele lê as revistas enquanto ele atropela as pessoas e faz cirurgias depois. Mas isso é uma boa ideia. Aqui está o batimento cardíaco dele e eu tenho que abrir ele com o cortador de pizza. Esse aqui é o cortador de pizza, né? E o que é isso aqui? Eu tenho tempo! Vamos cortar ele logo. Ai meu Deus. Pronto. Tenho um problema. Meu peitoral, tipo, as minhas costelas foram esmagadas. Você pode consertar? Ai meu Deus, como que eu vou consertar? Eu tenho que pegar essa pazinha aqui e sair pegando os ossos e colocar no local correto. Como assim? Pega a pá. Ok. Meu Deus. É realmente assim, tipo, quebra a cabeça de corpo humano. Caramba, eu não acredito. Galera, só pra gente reconstruir o corpo dele por dentro. Só isso. Ai. Ai, que doido. É pra realmente reconstruir o corpo dele. Que estranho, né? Pronto. Terminei. Reconstrui agora. Ah, obrigado. Está muito melhor agora. Nós precisamos me fechar. Você pode precisar... Eu tenho que fazer o quê? Eu não li. Ai meu Deus. Você tem que fazer um curativo. Coloque fogo num... Ok. Ele me fala como fazer. Eu tenho que grampear e depois colocar fogo. Acho que foi isso que ele falou. Ok. Vamos lá. Grampeia. 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 Eu posso botar quantos grampos eu quiser? Posso. Vou fazer aqui uma legião de grampos nele. Só por causa disso. Pronto. Agora eu tenho que pegar o isqueiro e cauterizar. Que é tipo... Pra não pegar infecção. Boa. Vamos lá. Vai ficar tudo bem. A gente bota fogo aqui. Ainda bem. Mas está doendo que só bexiga. Ai meu Deus. Como assim? Ah não. Eu estou indo muito bem. Mas está doendo que só bexiga. Deve estar doendo. Olha ele. Pain away. Eu tenho que pegar um negócio pra dor. Vamos botar um negócio pra dor na área que eu queimei. Está doendo, amigo? Não está doendo? Não está doendo. Como você está? Meu nome é Ignacio Splidge. Você pode me ensinar como ser um cirurgião? Professor cirurgião? Eu não posso. Não novamente. Por que não? Você tem tantas coisas na van. Ah não. Eu tenho muitas coisas na van. Como você quer ser? Ah tá. Tá. Ele perguntou como que ele quer ser operada no negócio. Se ele está trabalhando como pizza boy. Crash. Pronto. Completei. Ai meu Deus. Ok. A gente fez ali o doutor lá. E agora a gente vai pra esse Grace Fuss. Né? Que é o segundo cara. Ah meu Deus. Um cara que tem vidro no corpo. Oh. Esse é Tommy. Hello Mr. Blanc. Ele caiu pela janela. Tem tão não sei o que. Ai meu Deus. Clínica. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ele caiu pela janela, galera. Meu Deus. Ele caiu. Eu tenho que tirar o vidro dele. Ele vai morrer. Não tem tempo pra bater papo aqui. Ele caiu pela janela. Meu Deus. O que eu faço? Eu pego isso aqui. É pra eu pegar o vidro? Ai. Não. Acho que não. O que eu faço então? Ai meu Deus. Use e pegue pra eu pegar os pedras de Grace. Devagar. Ah. Eu tenho que tirar devagar. Ok. Vamos botar aqui. Se eu tirar rápido vai doer e vai sair errado. Eu tenho que tirar bem devagar. Boa. Ok. Agora eu tenho que fechar e cauterizar. Vamos fechar então. Fechar, 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 fechar. Fechar, 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 fechar. Isso aqui. Fecha. Ah não. Não fecha não. Fecha, 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 fecha. Fecha, 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 fecha. Fecha, 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 fecha. Tem que fechar tudo. E agora a gente bota fogo. Fogo. Gente, imagina quanto que isso deve doer. Você ter que fechar e depois tacar fogo pra não inflamar alguma coisa. Acho que não dá pra eu cauterizar tudo de uma vez não. Mas deixa eu ver. A gente bota um negócio pra dor aqui Um negócio pra dor aqui Um negócio pra dor aqui, mais negócio pra dor Mais negócio pra dor, mais negócio pra dor E mais negócio pra dor Ou eu tenho que queimar mais? Eu acho que eu tenho que queimar mais, galera Queima mais Aí agora a gente tem que botar mais negócio pra dor Ó, tá dando tudo certo O negócio é queimar mais Porque aí dá certo, porque senão não dava certo O que é aquele aspirador de pó? Ui, errei O que é aquele aspirador de pó ali? O que eu faço com ele? Bota o negócio pra melhorar Tem que queimar aqui embaixo também, né Eu ainda quero saber o que é aquele aspirador de pó Vai, pronto Agora tá tudo bem Você tá bem agora, né, amigo? O que que falta? Você não tá bem, não? Amigo, por que que você não tá bem? Era pra você tá bem, vamos pegar o aspirador, então Ah, o aspirador pra tirar o sangue Tem que ser profissional aqui Dá tudo certo quando você bota o aspirador nesse negócio Pronto Será que é isso que eu preciso tirar mesmo? É o sangue que eu preciso tirar? Acho que sim, né Vai embora Ui, mas tá espirrando sangue ali também, ó Vocês viram? Olha ali, não adianta, tá espirrando sangue Eu não sei se eu tenho certeza Ok Mas eu tenho dois cortes agora O que que eu faço com esse corte? O que que eu faço com esses cortes aqui? Gente, eu não sei o que fazer com esse corte Deixa eu... O que que eu faço? O batimento dele tá muito baixo E eu não consigo coisar isso aqui Será que é pra queimar só? Ah, é só pra queimar Ah, tá Não era pra eu fazer ele sentir mais dor Meu Deus, vai Bota isso aqui aqui A gente queima isso aqui Pronto Aí a gente bota o negócio pra dor ir embora Tá tudo bem Tá tudo bem Essa! Parece que tem mais vidro lá dentro Eu tenho que abrir ele Eu não tenho mais tempo Eu tenho dois minutos Como é que eu vou fazer isso tão rápido? Abre ele Cadê? Isso aqui é o vidro Meu Deus, como que entrou esse vidro aqui? Dentro do pulmão dele Que doido Pega, pega, pega as pinças Puxa devagar Bota aqui Puxa devagar Ai, errei Fui muito rápido Puxa devagar Bota aqui Pronto, tá tudo bem agora Eu não sei se eu posso grampear aqui dentro Ai, eu acho que eu tenho que grampear Pronto, grampear Vamos grampear tudo Eu tenho que fazer tudo com calma Porque senão acaba tudo indo errado, gente Acho que é assim nas cirurgias também, né? Você tem que ir com calma Senão dá tudo errado Vamos queimar isso aqui Ai, a gente bota um negocinho pra dor Dentro do pulmão Meu Deus Será que isso tá certo? Ai, eu não sei Sei lá, eu sou formada em Grey's Anatomy, né? Mas eu não tenho certeza se isso tá certo Vamos botar isso aqui também Se bem que em tempos de crise A gente vira com o que a gente tem, né? Eu aprendi isso também Tem que queimar Ai, meu Deus O batimento dele O batimento dele Tá em sete Tá em sete Ele vai morrer O que eu faço? Eu faço uma desfibrilação? É isso? Eu não sei o que eu faço Ai, tá caindo cada vez mais Tá caindo cada vez mais Calma, amigo Vai ficar tudo bem Relaxa, relaxa Calma Ai, o que eu faço? Eu dou uma alisadinha nele? Vou esperar voltar ao normal Eu não vou fazer mais nada Senão vai Eita, ele vai morrer Ele vai morrer, galera Ele vai morrer Eu matei ele Galera, eu não nasci pra ser Nossa, eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo ser uma médica Nem num jogo Imagina a vida real Gente, elas foram meus sonhos Calma, eu tenho que tirar o vidro Tenho que tirar o vidro Vamos tirar o vidro bem devagar Mas vai fazer tudo certo, galera Não vamos mais voar Eu nem fui muito rápido Eu comecei já errado, né? Eu falei que eu ia fazer tudo certo Não fiz nada certo Eu tenho que fazer tudo certo Do tipo Fazer com calma E sem exagerar E sem tentar botar grampo Nos locais onde não pode botar grampo Porque eu fiz isso da última vez E não deu tão certo, né? Eu preciso ter paciência O bom médico Tem paciência com as coisas que ele faz Eu li isso em algum lugar Ou eu acabei de inventar Não sei Bota pra dor Pra dor Passou Olha só Tomou dorio A dor sumiu Ou é dor flex Eu não sei Bota o negócio pra dor Eu tenho que queimar isso aqui também Né? Ótimo O batimento cardíaco dele tá bem Tá bem Eu não sei como que eu fiz ele perder Tanto batimento cardíaco Eu não sei se eu tenho que ser rápida Eita Eu não vi se o batimento cardíaco dele Que ficou devagar Ou se foi o tempo que tava acabando Aí acabou ficando devagar na mesma Porque ele morreu E eu tenho um tempo pra fazer isso Ah, eu tô em dúvida agora Não sei se eu fui uma boa Ou uma má médica Porque tipo assim Pode ter sido o tempo Ou eu fiz merda Tudo bem que eu voto em Fazer merda Mas Eu posso ter sido boa, né? Mesmo assim Pronto Tá dando tudo certo Isso aqui é o umbigo dele? Eu pensei que era um corte isso aqui É o umbigo dele Ok, tenho que abrir ele Estamos na Estávamos aqui da última vez A gente tira bem devagar o ouvido Saiu o ouvido do pulmão Saiu o ouvido do pulmão É bom que você não fuma mais, cara Porque não pode mais, né? A gente tem que grampear ele agora O batimento cardíaco dele tá em 50 Tá tudo tranquilo Tá favorável Tá tudo bem É tranquilo isso aqui Isso aqui eu já peguei a mãe Já peguei a mãe Só que eu quero saber Pra que eu vou usar uma serra elétrica? Pra que eu vou usar isso? Coitado do meu paciente Queima tudo bonitinho É queima isso aqui também Isso aqui também queima Aqui embaixo E aqui Vai Isso Agora a gente passa o remédio pra dor Meu Deus do céu, galera Eu não creio que isso está acontecendo Por que tem os outros cortes aqui? Agora que eu vi Tem mais outros cortes Tipo, pequenininhos Depois que a gente tira os cortantes Tem os pequenininhos aqui dentro também Né? Coitado Tô coitada desse meu paciente Tem um corte aqui no meio também Só de sobrar fogo, né? Olha o batimento cardíaco dele Tá abaixando Tô ficando com medo isso aqui Pronto É aqui também Eu queria aspirar o sangue Mas a gente não tem tempo pra ser bonita A gente tem que só Fazer o nosso trabalho Pronto Aqui bota isso aqui Aqui bota isso aqui também Aqui Aqui Vai amigo Pronto, tá tudo certo Pronto, acabou Acabou Ah, tem que costurar ele ainda aqui Toma Esqueci desse detalhe Que a gente abriu pra poder entrar Pronto Abriu pra março Ou não, junho Seguinte Eu vou deixando o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem gostado Deixem o like aqui embaixo Que vai ser bem importante pro canal E até o próximo vídeo Né? Tchau